Camisas, canecas, mousepads, quadros, actions figures e outros itens fodásticos com tema de Dragon Ball e outros animes vocês só encontram na Camisas Nostálgicas. Usa o meu cupom pra ganhar desconto aí e o link tá aqui abaixo na descrição do vídeo. Valeu, é nóis! Eu tenho certeza que todo mundo aqui já deve ter ouvido aquela famosa expressão em terra de Naruto, Kuririn é Deus. Essa discussão também acontece muito, ah, Naruto melhor que Dragon Ball, Dragon Ball melhor que Naruto e blá blá blá. Essa galerinha adora gerar polêmicas, sim, polêmicas, a galerinha é pior que o Felipe Neto. Agora corta pra mim, vem aqui câmera, vem aqui câmera, ó, deixa o like, transforma o like em Super Saiyajin Blue ou se preferir, carrega o Rasengan e taca no like e se inscreva no canal se for novo aqui, beleza? Ativa o sininho e, cara, é aquela coisa, é sábado, é dia de mod novo, mas não tinha mod novo, então vamos fazer com batalha polêmica. Volto aqui pro jogo, Kuririn versus Naruto, em terra de outro Kuririn é Deus, será que é verdade? Vamos descobrir isso aqui, mas é claro que eu não poderia fazer um misero 1x1. Então vamos lá, Kuririn. E vou pegar aqui também, é claro, por que não? É, é, cadê? Cadê? Tá aqui, ó, Goku no modo biju, só pra representar aqui, beleza? Versus Naruto, o Uzumaki, versus, versus Vegeta no modo Kurama também, ó, Vegeta, Kurama. E deixa eu ver quem mais eu coloco aqui. Ó, vou colocar aqui o Sasuke só pra fechar o time, beleza? Pra ser 1, 2, 3, eu creio que eu consigo vencer aqui. Então vamos lá, lutar aqui mesmo, em Konoha, vamos dar a vantagem pros nossos adversários de lutar em casa. Aquela coisa, cara, hoje eu tô freneticão pra vencer, hoje aqui o Kuririn vai mostrar que ele tem sim poder pra destruir o planeta inteiro. É, o gráfico é aquela coisa, na verdade isso aqui é Nameku Zen, né, remasterizado a verdinha, e colocaram a imagem toda distorcida ali de Konoha de fundo, mas tá valendo. Essa esquina também tá um pouco estranha, né, mas é aquela coisa. Mas olha só, ele não sente a porcaria do meu golpe. O Naruto já tá se mostrando ser mais poderoso, hein? Naruto já está demonstrando ser mais poderoso do que o próprio Kuririn. Eita, Rasengan. E já ataca com o Rasengan logo de início, né? Boa, Narutinho. Cara, tô botando fé no Naruto, hein? Já começou atacando com o Rasengan. Esse aí não tem medo de gastar chakra não, hein? Esse aqui não é o Kakashi. Para de jogar a bolinha, cara. Pelo amor de Deus. Olha isso, cara, chato. Olha aí, mano. Irritante demais. Rasengan, né? Você vai mesmo usar com o Rasengan. Você vai mesmo... Olha aí. Ele não para de usar Rasengan. O maluco tem muito chakra. O maluco tem muito chakra. Pera aí. Pera aí. Pera aí que o Kuririn... O anjo Kuririn vai mostrar todo o seu poder. É o deus Yancha e o anjo Kuririn. Olha aqui, devasso. Vamos lá. Seguei. Nossa, ele não estava me vendo ainda, cara. Falei ver agora. Pera aí. Esse combo não, Narutinho. Eita, porra. O Narutinho está esperto, cara. Olha isso. Ah, troleu o Narutinho aqui agora. Essa moça aqui de fundo está meio animadora até demais, né? Mano, ele não para de atacar com o Rasengan. Ele é muito confiante nesse Rasengan dele. O problema é que ele é muito forte e não sente meu golpe, cara. Bola de o quê? Eita, porra. Dá para colidir. Nossa. Eu não sabia que estava para colidir. Caramba, Narutinho. Vai mais devagar aí, velho. Olha isso. Ele está muito perplexo comigo, cara. Rasengan não. É Kien San, quer dizer. Ah, droga. Ele estava vendo. Quer dizer, ele não estava vendo. Agora está. X. Pega no X, Kuririn. Ah, não consigo pegar ele no X. Pega no X. Não dá. Cara, o Naruto está muito poderoso hoje, gente. É porque hoje ele está com sorte. Hoje ele está com sorte. Mas... Ah, sai daqui. Deixa eu carregar a porcaria do Ki aqui em paz. Eu sei que tem o chakra infinito. Mas o meu Ki tem que carregar, amigo. Eita, lá vem. Lá vem a fera. Lá vem o Bruto. Joguei para longe, Kuririn. Boa. Com licença, porque eu preciso carregar um pouco mais aqui de Ki. Eu preciso fazer meu Kien San. Boa. Consegui. Vai pegar o Tigre. Ah, não, cara. Levei. Mentira. Beleza. Kien San. Devasso. Na verdade, eu raso em Shuriken, né? Tipo, em terra de Naruto, isso aqui eu raso em Shuriken. Em terra de Naruto. Beleza. Tome, Devasso. Aqui os Meteor do Madar, ó. Meteor lá do Madar é o que ele faz, né? Enfim. Ah, se dá aqui. Eita. Pelo caramba. Mentira que eu levei esse especial, cara. Mentira que eu levei esse especial. Modo sábio. Ele ativou o modo Sanin aí, ó. Ativou o modo Sanin. Ele tá muito perplexo comigo, cara. Ah, sai daqui, sai. Vai lá. Kien San. Kien San. Morrei. Hazen Shuriken. Ele me aplicou um Hazen Shuriken. Kuririn não sairá com vida dessa batalha. O que será que vai acontecer? Ah, de costa não, Kuririn. De costa não, Kuririn. Aí não acerta nada, Kuririn. Olha isso, Kuririn. Nós estamos apanhando pro Narutinho, Kuririn. Ah, Kuririn. Aí não. Acho que esse negócio de Kuririn é deserto de Naruto não existe, clã. Realmente não existe. Ele sequer sente meus golpes. O maluco sequer sente meus golpes. Jardim ou modo sabe que o novo maluco é muito apelão. Ih, não vai dar não, Kuririn. Tá hard pra nós, Kuririn. Tá osso, Kuririn. Eita, Kuririn. Morremos, Kuririn. Falhamos, Kuririn. Gente, acho que a gente já pode concluir que Kuririn não é deus em terra de Naruto. Mas agora a história é diferente. Então aqui, Goku, Goku sim é deus em terra de Naruto. Nem vem que não tem. Porque agora eu vou mostrar pra vocês o que é ser o mito dos mitos. Beleza? Eu nem preciso apelar tanto pra poder mostrar que eu sou o maior mito aqui em terra de Naruto. E eu não completei a droga do combo. Não vai fazer isso. O louco, ele tá muito perplexo, cara. Muito perplexo, eu diria. Muito perplexo. Toma, Iderbasso. A modu sabe vai ficar apelando nisso aí mesmo, vai? Vai ficar apelando nisso aí mesmo? Ah, vai ficar apelando nisso aí mesmo, né, sabichão? Bom, galera. Como o foco da luta era Kuririn e Naruto, Vamos acelerar um pouco aqui as coisas. Naruto foi embora. Veio o Sasukezinho. Veio... Ih, Amaterasu. Ele tá muito apelão com esse Amaterasu dele. Muito apelão. Beleza, já arranquei as barras azuis do Sasukezinho. Galera, pra quem não sabe, gente, Aqui o Goku, Ele também sabe fazer Bijudama, ó. Olha aí, ó. Ele também sabe fazer Bijudama, ó. Pra quem desconhecia das habilidades do Goku, Ele também faz Bijudama. Eu nem comentei sobre a skin do Sasuke ainda, né, cara? Tá bem da hora esse skin aqui do Sasuke, mano. Muito pra esse skin aqui do Sasuke. Ah, os caras vão ficar indo embora, velho. É assim mesmo? Vão ficar vazando, indo embora, Pra recuperar o HP, é isso mesmo? Levei outro Rasen Shuriken. Acho que será o fim para mim. Realmente será o fim. Mas eu não vou perder se levar o Narutinho comigo, não. Eu perco, mas o Narutinho vai comigo. Aparentemente eu vou perder pro Vegeta Kurama, pelo menos, né? Não pro Sasuke ou pro Naruto. Já é um progresso. Ele tá parado aí, é? Vai ficar parado? Põe segurar a minha Bijudama e tal. Vai ficar parado aí, ó. Nossa, fui pego. Eu achei que o ataque só ia reto, Mas, enfim, eu perdi. Eu sou um loser mesmo, cara. Eu sou um loser. Então é isso aí, clã. Deixa o like aí que sai do vídeo. Se inscreve no canal. Comenta aqui abaixo também o que você achou desse vídeo. Feedback é de veras importante, ok? Isso aí, ficando por aqui. Valeu, tamo junto. Até o nosso próximo vídeo. Falou e tchau.